Queres Tu Ser Feliz e Ter Paz Queres Tu Ser Amado e Amar Quem é Cristo, pois Ele hoje quer te salvar Te salvar Queres Tu deste mundo afastar Queres Tu as vitórias ganhar Venha Cristo, pois Ele hoje quer te salvar Te salvar Venha Cristo Venha Cristo Abra o teu coração E deixa Ele entrar Ele entrar Venha Cristo Venha Cristo Abra o teu coração E deixa Ele entrar Queres Tu Ser Feliz e Ter Paz Queres Tu Ser Amado e Amar Venha Cristo Venha Cristo, pois Ele hoje quer te salvar Venha Cristo Venha Cristo, pois Ele hoje quer te salvar Queres Tu deste mundo afastar Queres Tu deste mundo afastar Queres Tu as vitórias ganhar Venha Cristo, pois Ele hoje quer te salvar Venha Cristo 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 Cristo Abra o teu coração E deixa Ele entrar Amém Amém